Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar aqui um equipamento da Finirse que é um detector de metais através da parede. Além de detectar metais, também detecta fiação, é energia e madeira entre outros, OK? Vamos dar uma olhada, é um lançamento deles. A Finirse tem melhorado bastante a qualidade dos produtos veio com esse cartãozinho aqui, o da Finirse, bem interessante, eles colocaram aqui QR codes que você pode entrar em grupos de WhatsApp do grupo de suporte deles, o que é bacana, né? Porque às vezes a gente compra algum produto nesses lá fora e fica meio órfão. Muitas vezes cê fala com a loja caso tenha algum problema pra devolver, trocar, etc. Mas se cê tem uma dúvida técnica, dificilmente a loja vai tirar, muito difícil mesmo, né? Nada como ter um contato direto com o suporte do fabricante. Achei uma grande iniciativa deles aí. Eles têm melhorado também a embalagem dos produtos, né? Haja vista aí o o produto o multitestador de componentes, achei bem bacana, muito bem embalado, qualidade de acabamento muito boa. Vamos ver como é que é esse daqui. Vem nesse saco aqui, plástico. É bem levinho, pesa cento e vinte e dois gramas. Tem aqui um plástico protetor de tela, carregamento USB-C, tem uma bateria interna de trezentos miliampere hora. Esse furo central é bem bacana, tá? Você posiciona onde tiver alarmando, você pode marcar com um lápis na posição pra não furar ali ou fazer uma determinadas marcações, ele permite que com o aparelho no local você faça marcações através desse furo. Bem interessante. Então vamos lá, ele tem basicamente três modos, o modo metal, o modo madeira, o modo energia, o modo corrente ou fiação, né? No modo madeira, ele tem uma sensibilidade pra ter uma profundidade máxima de três vírgula oito centímetros, é o pior desempenho, até porque é muito difícil você detectar madeira ou produtos não condutores, é bem complicado, então a sensibilidade é menor, a gente espera que seja até possível detectar cano de PVC nessa distância, três vírgula oito centímetros. Se tiver muita alvenaria e muito acabamento, fica difícil realmente. Então, pode ter caso que você detecte e caso que você não detecte, tá? Geralmente essa é uma questão muito comum, o pessoal pergunta, detecta cano com água? É complicado fazer essa detecção, mas é possível fazer esses que detectam madeira com alguma sensibilidade, é possível em algumas situações, tá? Mas outros metais, vergalhões, vigas, canos de metal, etc, ele consegue detectar com maior facilidade, ou fios, fios de cobre, energizados ou não, sendo que não energizados, ele vai detectar como detecção de metal, energizado, ele detecta pela passagem de eletricidade, ok? Pra fios, ele tem acessibilidade de quatro centímetros, pra metal dez centímetros e pra vigas ou vergalhões, doze centímetros, realmente bastante sensível, mas é óbvio pra vergalhão e viga, doze centímetros, bastante razoável. O display dele vai mostrar profundidade, centralização e intensidade. Vou dar uma ligada aqui embaixo, botão é aqui, ó, a gente liga aqui e ele já mostra ali em cima, aqui ele vai dar intensidade aqui do lado, em percentual, intensidade do sinal, interessante que aqui embaixo vai mostrar uma centralização, além disso ele tem BIP, que cê pode ligar ou desligar e esse LED aqui, verde, vermelho e amarelo, quanto mais próximo ao vermelho, né? Ou amarelo vermelho, mais próximo você tá de um material detectável, ok? E aqui você vai selecionar, por exemplo, aqui madeira, aqui metal, tem esse simbolozinho aqui da de uma viga e esse raiozinho aqui energia, são os três modos, tá? Esses dois aqui energia e metal e esse aqui madeira, ok? Botando aqui a gente vê aqui essa barrinha aqui é a barrinha de centralização. Vou botar aqui uma coisa depois pra gente visualizar. Se eu pressionar os dois botões juntos, eu ligo o BIP, aí aparece aquele alto-falantezinho ali, mas se eu achar que o BIP tá irritante, eu posso pressionar os dois e desligar. Bom, além disso, ele desliga sozinho em cinco minutos, caso você não utilize, ok? E é bastante prático, aqui atrás tem uma espécie de um feltro que é pra facilitar você deslocar na parede, a sensibilidade dele tá nessa região aqui, tá? Traseira. A pegada é boa e ele é bem leve. Então, além do aparelho acompanham o manual a gente vê que o manual tem melhorar muito, o manual tá em chinês aqui, mas tá em inglês logo na na sequência, tá? Com bastante informação, detalhamento, um papel de qualidade, manualzinho bem bacana, a bolsinha de transporte, tá? A bolsa pra transporte, bem bacaninha também. Tem alça aqui pra colocar no cinto pra você ir a campo. E o cabo USB-C. Aqui, obviamente, qualquer fontezinha carrega esse equipamento aqui sem grandes dificuldades, né? Então, bem completinho, tá? Sem grandes problemas, vamos fazer alguns testes aqui na parede, próxima tomada e ver se a gente já consegue detectar alguma coisa, OK? Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, eh, a gente precisa zerar aqui o equipamento pra calibrar. Então, por exemplo, vou pressionar aqui por três segundos, a gente espera aparecer a luz verde e aí tá calibrado, OK? Essa parede aqui, eu sei que nela tem alguns conduítes aqui de energia elétrica, então, nós vamos passar em algum local e observar. Por exemplo, aqui não tem nada, né? Então, eu vou aqui pro lado, nada, pro outro nada, mas aqui embaixo eu sei que tem alguma coisa. Olha, aqui já quis detectar, aqui, detectou aqui, e a intensidade aumentando, olha, eu tô bem centralizado, por isso que aquele ponto ali tava center, aqui, seria o ponto máximo, então, aqui ó, nessa linha eu vou correr aqui pro lado, a gente nota que tem algo aqui. Se eu subir, eu consigo ver qual é a intensidade maior. Aqui, por exemplo, né? Agora, voltando aqui, havia um ponto central, aqui, provavelmente onde tá passando bem nesse ponto aqui, tá um ponto, tá em vermelho aqui, eu não poderia furar, com noventa e cinco por cento de intensidade. Tá na detecção de metal, tá vendo ali o símbolo ali? Detecção de metal. Se eu baixar um pouquinho aqui, ó, ele tem sensibilidade ali pra tá próximo, mas eu não tô centralizado, OK? Ó, já diminuindo razoavelmente. E se eu for lá pra cima, não tem nada? Aqui seria uma área livre, pra gente poder furar, colocar algum tipo de suporte, de fazer um furo, uma bucha, alguma coisa, OK? Então, olha, já descendo aqui, a gente vê que nessa região, é uma região crítica. Provavelmente, eu tenho um cano, um conduíte, vindo nesse sentido aqui. Interessante que ele tem vários tipos de sensores, né? Aquela luz também auxilia. A vermelha é que eu tô próximo. centralizou aqui, ó, com certeza eu tô bem em cima da do local, OK? A intensidade pode variar conforme a distância que você tá do material que você tá detectando, OK? Vamos fazer outro tipo de teste, então. Bom, aqui embaixo da descarga, a gente sabe que tem um cano, PVC, eu coloquei aqui a opção de madeira, pra ver se a gente consegue detectar alguma coisa. Eu vou passar aqui, ó, ó, ele tá bem sensível, olha, se eu chegar aqui, pra cá não vê nada, tá aqui. Vamos ver. Deixa bem devagar aqui. Vamos ver. Olha, parece que aqui, bem no meio, é detector 100%, OK? E centralizado, ó. Como ele é pouco sensível aqui, se eu sair um pouquinho pro lado, ele já não detecta. Tem que ser bem devagar, olha, é bem aqui. Aqui, ele detectou o cano, tá? Vendo aqui pro lado, ó, nada. Repara, alinhado aqui com a descarga, olha. Vou tentar ver aqui assim. Eu vou vir aqui devagar. Aqui, nesse ponto. Repara que ele tá bem no meio. OK? E afastando, ele já não aparece mais. É possível detectar canos, mas, claro, o cano aqui, ele tá bem, junto aqui, porque ele é um cano grande, ele tá bem junto ao revestimento. Pode ser que, em outros casos, ele não consiga fazer isso. Tá? Não é garantido. Aqui tem uma tomada aqui também. Deixa eu botar aqui na opção de... de eletricidade. Ok? OK. Vamos lá. Tá lá. Aqui, já detectando, né? Bem próxima a eletricidade, ele detecta. Aqui não tem muito espaço pra eu descer, pra ver da onde vem a afiação. Mas ela deve vir aqui, ó. Vem aqui por cima. Tá lá, detectando a eletricidade aqui bem em cima. Eu botei áudio. Quando eu aproximar, a gente escuta. Ok? Na opção de... Energia. Então, bem bacana. Deixa eu ver se tem algum outro... outro encanamento aqui pra gente testar. Vamos testar aqui, próximo. Deixa eu ver. Ah, perdão. Vamos botar aqui na opção de madeira. Ok? Madeira ou objetos diferentes de metal. Aqui já de cara já tem alguma coisa, olha. Aqui não tem nada. Se eu baixar... Vamos ver lá. Aqui, ó. Aqui parece que tem alguma coisa. Mais bacana, mais bacana. Aqui. Olha. Aqui tem. Agora deixa eu ver onde é que segue esse. Segue por aqui, ó. Tô descendo ele, ó. Aqui tem um cano. Parece que aqui ele para. O bip pode ser útil nessas situações, né? Vamos ligar o bip. Ó. O bip ajuda porque você acha mais rápido. Não é recomendado furar, né? Achei. Ele desce aqui. Depois para. Não sei o que tem aqui. Mas não é recomendado furar, né? Aqui também, ó. Olha. Esse descendo aqui, ó. Direto. Algumas coisas bem interessantes aqui sobre ele também, que a gente pode ver, é o seguinte. Bom, a primeira coisa, lembrar de sempre dar uma calibrada nele, segura aqui por três segundos, ele vai acender aqui a luzinha verde, tá calibrado, só pra gente garantir que tá fazendo a coisa certa, né? Ele detecta dentro do metal, se é metal magnético ou não magnético. Isso é bem legal também. Então, por exemplo, esse parafuso aqui é magnético. Então, eu vou aproximar aqui dele, tá na função aqui já de metal, eu vou aproximar aqui dele, olha lá, ele tá dando a distância, tá centralizado, lá em cima aparece um imazinho, ó, aparece um imã. Tá lá, um imã indicando que é um material magnético, tá centralizado, só afastar aqui, ele vai dando a distância e vai centralizando ou não, dependendo da posição que eu coloque. Já esse aqui é um metal não magnético. Então, olha o que acontece quando eu aproximo dele. Ele já detectou aqui, ó. E olha, vou aproximar aqui, e aparece aquele imazinho lá cortado, é material não magnético, ó, centralizado do lado. Vou afastar. Ele dá o afastamento. O afastamento é aproximado, obviamente, né? Esse que é o meu foco. Ou centralizado ou não centralizado, ó. É assim que funciona a centralização, mesmo que eu afasto. Ele vai indicar que tá central ou não. Aqui não tem nenhuma parede, né? Tá projetado pra detectar com algum tipo de revestimento por trás. Mas funciona bem, ainda indica essa questão de ser magnético ou não. Olha, o aparelho tá aprovado, é óbvio que esse tipo de equipamento, aqui, esse tipo de instrumento, ele não é perfeito. Aliás, nenhum modelo de mercado é perfeito, você pode garantir que você vai detectar tudo a qualquer distância. Isso não é fato, mas que ele pode auxiliar bastante, principalmente quando a gente vai fazer alguma instalação numa parede que a gente desconhece, onde passam os canos, ou a fiação elétrica, ou mesmo um vergalhão, uma viga, que eu não quero quebrar a minha broca. É interessante, é um equipamento de baixo custo, ele custa cento e tantos reais aí e vale a pena, porque você pode evitar um prejuízo bem maior do que furar um cano, por exemplo. Cano d'água, a gente sempre fica com aquele porém, no tipo, é possível detectar, porém, depende muito da situação. Uma alvinaria muito espessa, um revestimento também, tipo um porcelanato bem grosso, é difícil, vai ser difícil ele detectar direito. Mas em algumas situações ele vai detectar, como eu mostrei aqui, tá? Tanto é que o fabricante não garante que você vai fazer isso, e aliás, nenhum modelo faz, não adianta questionar, olha, se esse não faz, qual que faz? Eu não conheço nenhum. Que faça com perfeição. Eles vão fazer de forma parcial, ok? Então, vale a pena experimentar, porque por via das dúvidas, a gente pode usar ele nesses casos. Agora, para detectar metais, é certo, garantia certa. Se você usa drywall, então, ele vai detectar qualquer coisa, madeiramento, canos, ferragens, fiações, né? De forma geral, ele vai detectar com facilidade. Em alvinaria também, respeitando aquelas distâncias que ele colocou e aquela sensibilidade que ele sugeriu, ok? Então, é um instrumento bacana para as nossas instalações. A gente sabe que, além de fazer eletrônica, a gente, obviamente, vez por outra, precisa instalar alguma coisa. Mesmo que seja um próprio equipamento eletrônico suspenso, você precisa instalar suportes, muitas vezes, e outros acessórios. E necessitariam, muitas vezes, de furar uma parede e você não sabe o que tem ali por trás. Então, detector bacaninha, finir-se, preço interessante. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Chegou para mim sem impostos, ele é bem pequeno e leve. Ok, pessoal, se gostarem desse review, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.